Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bela, sou consultora de beleza Natura, Avon e Boticário. E hoje eu trouxe um dos vídeos que eu acho que é um dos mais pedidos aqui por vocês no canal também, que é como eu lucro de 30% a 40% com o Boticário e às vezes até um pouquinho mais. Por que eu vou trazer esse vídeo? Por quê? Todo mundo sabe, quem vende Boticário, quem não vende, vou te contar agora, tem interesse de vender a marca, a lucratividade do Boticário é 15%, ou seja, bem pouquinho, pequenininha. Então, se você trabalha com encomendas, talvez não compense tanto vender Boticário, mas eu estou dizendo, antes de eu começar esse vídeo, tenho que deixar esse esclarecimento, trabalho com pronta entrega, tá bom? Eu não trabalho com encomendas, pouquíssimas vezes o cliente me encomenda alguma coisa, eu não repasso o valor da revista, eu faço o preço baseado nessas contas que eu vou te mostrar agora. Então, se isso for bom pra você, você quiser pegar a dica, vai ser, se for útil, vocês peguem a dica e utilizem aí também. Muitas vezes, ah, mas eu não uso o preço da revista. Muitas vezes meu preço é abaixo da revista, eu já falei que eu não gosto de trabalhar com preço cheio, eu só trabalho com promoção. E pra isso, antes de saber vender, gente, todo mundo pergunta, ah, dá dicas de vendas, eu não consigo vender, eu não consigo vender minha pronta entrega, o que eu faço, como que eu não sigo? Eu digo a primeira coisa, antes de saber vender, você tem que saber comprar. Isso pra quem trabalha com promoção de entrega. Ah, eu quero vender, eu não sei como é que eu vendo, eu não consigo vender perfume, eu não consigo vender mão e bebê, eu não consigo vender hidratante. Você sabe comprar todos esses produtos? Se você souber comprar, comprar com preço atrativo e comprar o que seu cliente está procurando, não o que você quer, o que seu cliente está procurando, você vai conseguir vender, tá bom? Mas esse é papo pra outro vídeo, agora eu vou mostrar como eu faço minha lucratividade do Boticário aumentar tanto dessa forma. Eu vou virar a câmera pra vocês verem e vou mostrar como eu faço esses cálculos. Primeiro, primeira dica de todas, eu só compro pronta entrega na promoção e tem que ser uma promoção que compense, tá, gente? Não é promoção, ah, 10% de desconto no Lili, não. É uma promoção que compense. Na hora que eu ver todas as revistas, eu sempre estudo as revistas, você pode olhar no YouTube, tem qualquer marca, gente, isso vale pra tudo. Eu tô falando do Boticário porque a lucratividade do Boticário é pequena, então as pessoas perguntam como eu lucro mais com o Boticário. Eu lucro mais ou menos o que eu lucraria com a Natura se eu vendesse por encomenda. Na Natura eu lucro de 50% a 100% em cada produto, alguma mesma coisa, só que Boticário eu lucro no mínimo 30%, porque eu trabalho com pronta entrega. Mas, pra pesquisar as promoções, primeira dica. Olhe todos os catálogos, catálogos anteriores, catálogos posteriores. Por exemplo, agora no Boticário, quando eu estou gravando esse vídeo, estamos no ciclo 12, mas eu já vi até a revista do ciclo 14, que está no YouTube. E eu já comparei as revistas do ano passado do mesmo ciclo, da mesma época do ano, pra eu ver se tá compensando ou não está compensando investir. Claro que, se é um produto que seu cliente quer na hora, ele tá precisando daquele produto, você não vai chegar pra ele e falar, ah, não, espera 3 ciclos, que daqui 3 ciclos ele vai estar na promoção. Claro que não. Aí você vai repassar um valor um pouco maior, mas quem quer comprar coisa desesperadamente, quer comprar na hora, aceita pagar um preço maior. Mas, para investir, pra outra entrega, pra investir, pra fazer um estoque maior, tem que fazer essa pesquisa. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho. Você vai ter que assistir o quê? Uns 5, 6 vídeos de catálogos no YouTube? Vai. Vai ter que olhar os catálogos dos anos anteriores? Vai. Se você quiser economizar como eu economizo, vai. Vai dar um trabalhinho. Mas, por exemplo, na Natura, eu já não preciso disso. Como eu já faço isso há muito tempo, há muito tempo sim, né? Desde que eu comecei na Natura, desde que eu comecei a trabalhar com estoque, eu já me acostumei e agora essas contas eu faço de cabeça, eu não preciso fazer todas essas anotações que eu vou mostrar pra vocês mais. Mas, como eu estou na Boticário há pouco tempo, então eu ainda preciso fazer essas anotações porque eu não tenho os preços de cabeça, eu não consigo calcular a porcentagem de cabeça. Vou mostrar pra vocês, espero que seja útil, tá bom? Vou virar a câmera. Quero lembrar vocês que esse vídeo é para consultores. Então, os valores que estão aqui são valores de consultores e os valores que eu repasso para os meus clientes, ou seja, o mínimo que eu vendo. Se você é cliente, tem interesse em ser meu cliente, me chama no WhatsApp, eu com certeza garanto o melhor preço pra você. Mas o preço de consultor você não vai conseguir, seja comigo ou seja com qualquer outro consultor. Porque, né, gente? A gente tem que lucrar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que comer e pagar as contas de casa. Então, quem quiser pagar preço de consultor, vire consultor e aí você vai ver como funciona a coisa, que não é tão simples quanto parece. Não é só comprar o produto mais barato e lucrar muito. A gente não lucra tanto assim e tem um trabalho como qualquer outro, né? Então, vamos lá. O que eu faço com a Boticário, o que eu fazia quando eu comecei com a Natura, o que eu fazia quando eu comecei com a Avon? Eu ainda não mostrava isso no canal, mas eu tinha um caderno bem grosso que eu colocava todos os preços dos produtos, que é o que eu estou fazendo com a Boticário agora, que eu tenho poucos produtos ainda e que eu ainda estou me acostumando com a marca. Como o Boticário tem uma lucratividade menor, eu só compro produtos na promoção. Como eu falei pra vocês, vocês podem olhar aqui os preços dos produtos, por exemplo. E aí eu vou anotando. Antes eu fazia por separação, tipo, ai meu Deus, perfume aqui, creme aqui, mas agora eu faço só pra poder ter um rascunho pra eu não perder dinheiro, né, gente? Eu só compro na promoção e aqui vocês podem ver, por exemplo, um Florata Blue. Eu comprei por R$61,68. Normalmente o preço dele pra cliente é R$99,90. Ou seja, aí a gente já sabe que se você vender no preço cheio, obviamente você vai ter um lucro maior do que 15%. Mas eu não vendo em preço cheio. E como eu comprei ele numa promoção muito boa, na frente de todos os produtos, eu faço o cálculo de 30%. Quem não sabe fazer cálculo de porcentagem, eu vou ensinar rapidamente aqui. Você vai pegar esse valor que tá aqui, R$61,68, e aí você vai multiplicar vezes 1 vírgula a porcentagem que você quer ganhar. Por exemplo, se eu quero ganhar 30%, 1 vírgula 3. R$61,68 vezes 1 vírgula 3 dá R$80,18. Esse valor é o que eu passo pro meu cliente? Nem sempre. Por quê? Porque eu aceito cartão, porque eu monto presente. Então, esses valores que eu coloquei aqui é o valor mínimo que eu vou vender esse produto. Numa hiper-mega promoção de bazar, ele vai custar isso. R$80,18, no mínimo. Porque eu lucro, no mínimo, 30%. Não aceito menos que 30%, porque eu sempre aceito cartão. Claro que a taxa do cartão é mais ou menos 5%, tá, gente? É o cálculo que eu faço. Então, normalmente, eu coloco 30%. E aí, se o produto eu vejo que tá bem barato, eu aumento um pouco de preço, eu diminuo um pouco de preço se eu ver que tá caro. Por exemplo, quer ver, ó? O Euflorato é uma dessas opções que estava barato. R$80,18 eu acho bem barato no Euflorato. Eu, normalmente, vendo ele por R$87,90. Então, aqui já vai dar, sei lá, quase 10% a mais, né? Então, seria 40%. Daí, eu consigo aceitar cartão, que aí passaria pra 35% minha lucratividade. Tirando a taxa do cartão, que é, em média, 5%. Parcelamento, normalmente, eu coloco pro cliente 5% a mais, pra ele parcelar de duas vezes. E valores acima de R$150,00 eu parcelo de duas vezes. E aí, tem vezes que eu não ponho taxa, tem vezes que eu coloco taxa. Depende dos produtos que o cliente tá comprando. Então, agora, outro exemplo. O Egeo Doce. O Egeo Doce é um produto mais caro. São produtos que a gente não vê tanto em promoção. E aí, muitas vezes, eu trouxe aqui falando, ah, eu estou vendendo ele por R$95,00. E eu recebi várias perguntas. Abel, como que você consegue vender o Egeo por R$95,00? Aonde você comprou esse Egeo? Por quanto você comprou? É pra vocês verem como vocês não fazem o cálculo direito. Na revista que eu estava vendendo o Egeo por R$95,00, ele estava na promoção por R$91,00 e alguma coisa. Ou seja, sua lucratividade de 15%, você venderia ele por R$91,00 e pouquinho. Como eu vendi ele por R$95,00, eu estava lucrando menos do que 30%. Eu estava lucrando em média de 25%. Mas já é ok, já é maior do que os 15% da lucratividade do Boticário. Então, é um preço que eu consigo praticar dentro do ciclo. Por isso eu digo que eu não trabalho com revista. Porque quando está uma promoção que eu acho muito além, que eu acho que é um preço muito abaixo e que vai atrapalhar minha lucratividade, eu coloco um pouquinho a mais. Tem cliente que vai comprar, tem cliente que não vai comprar. Mas tem cliente pra tudo quanto é jeito, né, gente? Então, cada um sabe com os clientes que trabalha. E aí, pra lucrar 30%, eu teria que vender ele por R$101,55. Que não é o preço que eu pratico. O preço cheio dele é R$114,90. Então, todo mundo que coloca aí nos comentários, Ah, eu só trabalho com preço cheio. Parabéns, você está lucrando no mínimo 50% se você souber comprar bem Boticário. Então, não tem do que você reclamar que Boticário tem lucratividade baixa. Eu não vendo preço cheio. Eu vendo ele de R$114,90 por R$100,00. Então, minha lucratividade é um pouquinho menor do que 30%. Mas, em alguns produtos, eu lucro um pouquinho menos que 30%. Em outros produtos, eu lucro mais que 30%. Então, acaba equilibrando. E isso eu faço com todos os produtos, gente. Seja com aerosol, seja com hidratante, seja com perfume. Aqui tem outros, ó. Seja com produtos pra cabelo, seja com kits presente, caixa de sabonete. Eu faço com tudo. E aí, eu vou colocando o preço, que é o mínimo que eu posso vender, que são os 30%. E aí, eu vou baseando o preço. Por exemplo, aí eu não preciso ficar fazendo conta na calculadora. Por exemplo, 30% deu R$10,90. Mas, eu acho um preço ok vender por R$12. Então, eu já estou ganhando R$2,00 a mais do que os 30%. E eu não preciso ficar calculando. Ai, meu Deus. Estou lucrando R$35,00. Estou lucrando R$45,00. Não interessa. No meu mínimo, eu estou lucrando. Estou lucrando um pouquinho a mais. E o que eu quero mostrar pra vocês também é como eu faço com os kits. Porque eu coloquei no pedido elaborado da Boticário. Isso vale pra qualquer marca, tá, gente? Qualquer marca que vocês venderem aí. Que vocês quiserem calcular desse jeito. Não interessa o preço que você vendeu. Interessa o preço que você vai comprar. E quanto você quer lucrar em cima. Todo mundo pergunta. Ai, por quanto eu vendo o combo de cereja avelã com o refil? Não interessa. Interessa por quanto você comprou. Se eu te chegar e falar. Ah, não. Vendi ele por R$40,00. Mas, aí, você comprou ele por R$35,00. Não vai compensar. Agora, se eu falar. Ah, não. Vendi ele por R$40,00. Mas, você comprou ele por R$25,00. Seu lucro já vai ser maior. Então, temos que falar em preço que nós compramos. Não em preço que nós vamos vender. E dos kits que eu quero falar. Que eu também falei que vale pra qualquer marca. É como eu calculo pra desmembrar kits. Na Natura, eu também faço isso. Os kits, a gente tem que ter uma atenção um pouquinho maior. Pra gente poder fazer esse cálculo. Porque é um cálculo um pouquinho mais difícil. Mas, não é nada assim que vai matar a gente. Porque, vocês sabem que, normalmente, eu compro os kits. Eu não costumo comprar kits. Mas, quando eu compro, eu compro pra desmembrar. Porque eu não acho a lucratividade dele interessante pra poder vender separado. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu comprei três kits. Vocês viram na minha última abertura de caixa aí que eu comprei três kits da Boticário. Qual o cálculo que eu faço? Eu pego o valor que eu paguei do kit. Coloco 30% em cima. E aqui está o mínimo que eu venderia cada kit isolado. Tá bom? Pra alugar 30%. Como eu acho que esse lucro não compensa, o que eu faço? Eu divido pela quantidade de produtos que veio. Por exemplo, esse aqui vem a necessaire. E vem mais três itens ou dois itens. Não consigo me lembrar. Agora, quando é produto assim, ah, vem a necessaire. A necessaire eu faço de cabeça. Tipo assim, ah, eu acho que essa necessaire vale, sei lá, 10 reais. Vale 5 reais. Eu vou subtrair desse valor que está aqui. E o restante eu divido pela quantidade de produtos. E aqui está o valor que eu venderia cada item. Que eu montaria em kit. E aí, tem outro vídeo aqui no canal, se vocês ainda não assistiram. Que é como eu calculo os preços dos meus kits. Então, vocês vão ver como eu faço o valor final. Não vai ser só isso aqui. Vai ter que colocar embalagem. Vai ter que colocar cartão de crédito. Vai colocar outros produtos que eu coloco junto. Mas aqui eu já tenho uma base de quanto custa cada produto. Por exemplo, um kit do Quasar. Tem uma espuma de barbear lá. Eu sei que pra eu montar ela em outro kit, ela vai custar pro cliente em média 18, 19 reais. Aí eu coloco ela no kit lá, sei lá, por 20 reais. E aí eu quero um kit de até 40 reais. Eu sei que eu só posso colocar produtos que vão até 40. Entendeu? Espero que eu tenha ajudado. Vou virar a câmera pra eu poder tentar explicar mais algumas coisas. Eu falei tanto que eu tô até com a boca seca. Eu tô até cansada. Estou suando. Mas eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Estou fazendo esse vídeo por quê? Ah, porque ela quer mostrar aquela lucro 30% com o Boticário. Óbvio que não, né gente? Porque o lucro tá entrando no meu bolso. Eu não preciso mostrar ele nada aqui pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês que você fazendo um bom planejamento, você fazendo boas compras, você consegue ter um lucro razoável ou até bom, dependendo da marca. Boticário não é uma marca que eu acho que dá pra ter um lucro bom. Natura dá pra ter um lucro bom. A Avon dá pra ter um lucro bom. Mas Boticário dá pra ter um lucro razoável, dá pra lucrar. E conseguir atender o cliente com preços bons. Todo mundo me pergunta, como você faz essas promoções? Porque eu sempre, de vez em quando, eu mostro por quanto eu estou vendendo cada produto. Ou eu coloco fotos de alguns kits. E as pessoas perguntam, nossa, como você consegue vender nesse preço? Isso é um absurdo. Você não tá lucrando nada. A lucratidade do Boticário é só 15%. Mas aí essa mesma pessoa vai e comenta, eu só vendo Boticário no preço cheio. E aí eu fico pensando, como assim a pessoa só vende Boticário no preço cheio? Ou seja, ela vende mais barato do que eu vendo. Ela tá falando que minha promoção eu não sou ganhando dinheiro. E como assim ela tá falando que eu não ganho dinheiro com Boticário? Entendeu? Se eu vendesse só no preço cheio, aí a minha lucratidade do Boticário ia ser, assim, sensacional. Que isso, ótimo. Mas eu não consigo trabalhar com preço cheio, gente. Eu não me sinto bem oferecendo valor cheio pro meu cliente. Eu gosto daquela frase de mandar pro cliente de tanto por tanto. Eu acho que aquilo brilha os olhos, assim, e o cliente fica muito mais interessado. Então foi isso. Mas cada um sabe a forma que trabalha. Se você já tem uma forma de trabalhar que tá funcionando, a gente não mexe em time que tá ganhando. Eu tô aqui pra poder tentar ajudar quem não está satisfeito com as vendas, quem tá achando que tá lucrando pouco, quem tá começando agora e não tem noção de como lucrar com o Boticário. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês compartilhem pra tentar ajudar outras pessoas, porque tem lugar pra todo mundo no mercado. Então não fique com vergonha e não fique com medo de compartilhar com seu amigo consultor ou compartilhar em grupos, compartilhar no Facebook, porque isso vai ajudar outras pessoas e tem cliente pra todo mundo. Gente, o ramo dos cosméticos é um dos ramos que mais cresceu nos últimos anos e vai continuar crescendo com fé em Deus, tá bom? Então tenha espaço pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar bastante aqui o que vocês acharam, a forma que vocês trabalham, curtir, compartilhar. E se você me conheceu por esse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra você não perder o próximo, tá bom? Beijo.